Olá, seja bem-vindo ao projeto de micro franquias, eu me chamo Fernando Augusto e nesse mini curso você vai aprender como eu consegui construir em 90 dias cerca de 581 micro franquias espalhadas no Brasil todo me gerando um faturamento muito expressivo, então eu vou compartilhar com você essas informações mais aqui embaixo no site, nas videoaulas que você pode e deve ver de maneira exata, na exata ordem que elas aparecem, ok? E qualquer dúvida é claro, basta você abrir a videoaula e entrar em contato com um dos nossos micro franqueados, ok? Bons estudos e bons negócios. Olá, seja bem-vindo ao projeto de micro franquias, eu sou o Fernando Augusto e agora nessa videoaula, nessa primeira videoaula eu vou compartilhar com você sobre o mercado, que mercado é esse que nós atuamos, que é o mercado aonde eu consegui, eu inseri essas 581 franquias em um período de 90 dias. Eu vou explicar para você todos os detalhes de como você também pode fazer isso e ter a sua rede de micro franquias espalhadas no Brasil todo. Mas antes a gente precisa entender um conceito muito importante que é o conceito de mercado. Que mercado é que a gente atua? Na realidade, o mercado que a gente atua é o mercado onde o Brasil é o maior mercado consumidor desse segmento. Eu vou te fazer uma pergunta, você que está aí do outro lado da telinha. Você, provavelmente hoje, você tomou Coca-Cola? Provavelmente não, ou provavelmente sim. Mas tem pessoas que tomaram Coca-Cola hoje, mas tem pessoas que não tomaram Coca-Cola hoje, correto? Você está pensando aí, deixa eu lembrar se eu tomei, ainda não, mas eu vou tomar, bem lembrado, não é verdade? Ok. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Você hoje usou desodorante? Eu tenho certeza que a resposta é sim. Se você tomou banho hoje, eu acredito que sim, você deve ter utilizado shampoo, sabonete líquido, né? Ou sabonete comum em barra. Enfim, você sai na rua, você utiliza um perfume, né? Uma mulher não sai na rua sem se maquiar, sem passar um batom ou sem fazer as unhas para ir a uma festa. Então, esse mercado é um mercado muito maior do que o mercado da Coca-Cola, por exemplo, é óbvio, né? Porque você nem todo dia toma Coca-Cola, mas todo dia, obrigatoriamente, eu pelo menos uso desodorante todo dia, eu uso perfume todo dia, eu uso shampoo todo dia. Então, esse mercado chamado mercado de higiene pessoal ou cuidados pessoais, né? É um mercado que o Brasil, ele é o maior consumidor desse mercado, né? É só você ver aí a quantidade de produtos que existem nessa linha, nesse segmento, tanto na parte de maquiagem, quanto na parte de hidratantes, quanto na parte de perfumaria, na parte de cosméticos, né? É uma gama muito grande. Então, a nossa empresa, né? A empresa que está por detrás, que está, digamos assim, está micro-franqueando essas franquias, né? É uma empresa que já faz isso há 26 anos, né? Há 26 anos no mercado, ela já faz isso, ela já trabalha nesse segmento há 26 anos. Então, é uma empresa que ela começou pequena e se tornou hoje gigante, né? Com faturamento de milhões de reais aí anual, né? Basicamente, a nossa empresa, ela faturou no ano de 2000, a nível de números, né? No ano de 2013, ano passado, a gente está em 2014, no ano de 2013, ela faturou 15 milhões de reais e até o primeiro semestre desse ano agora de 2014, 22 milhões. Então, a empresa, ela vai dobrar basicamente o faturamento de um mês, de um ano para o outro, né? É um crescimento realmente muito absurdo. Bom, então, basicamente, esse é o mercado que a gente atua, né? É um mercado que você tem uma alta demanda popular, mas o que faz o diferencial, né? Do nosso mercado para os produtos, né? Que a nossa empresa trabalha, é principalmente o quê? A vendabilidade do produto e a qualidade do produto, o custo-benefício do produto, né? Se o produto, ele é um produto muito bom, com preço acessível, você tem aí um verdadeiro batalhão de produtos que vão competir com os concorrentes, né? E hoje, realmente, a nossa empresa, ela é uma empresa muito sustentável e sólida, né? Com produtos de altíssima qualidade. Basicamente, a empresa que a gente trabalha, ela tem, ela trabalha em todos esses segmentos que eu falei. O segmento de saúde e bem-estar, o segmento de higiene pessoal, cosmético, até a parte de energéticos também, né? A parte de nutrição. Mas o carro-chefe da empresa dessa grande franquia é, são as fragrâncias, ou melhor, são as essências, os perfumes, né? Então, o que é muito interessante, eu vou apenas fazer uma rápida introdução para você entender que tipo de produtos que a nossa franquia trabalha. Ela trabalha com esses perfumes que são, na realidade, perfumes com a mesma essência que os originais. Na realidade, todo o perfume que você conhece, como os importados, né? Carolina Herrera, 2&2, da Ralph Lauren, o Polo, Dolce & Gabbana, Azarro, One Million, Angel, Ferrari Black e por aí vai, né? Existem várias, é diesel, né? Existem várias essências famosas aí no mercado. Porém, essas essências, ela, na verdade, essas marcas, elas não são fabricantes da essência. Existem duas grandes fabricantes, que são suíças e italianas, que elas fabricam essas essências e jogam essas essências e exportam essas essências para essas grandes grifes. Que, na verdade, a maioria delas são na Europa. Então, a grande grife vai e coloca a marca dela, né? E, obviamente, você está pagando muito caro pelo perfume. Não é à toa que você vai numa perfumaria, numa loja, no shopping, e nesses perfumes que eu citei anteriormente, você paga aí cerca de R$400, R$500, né? Num frasco de 80ml, 90ml, às vezes. Ou 50ml, até menos, né? Então, o que a nossa empresa fez? Ela pegou, ela importou essa mesma essência, tá? Que é da Europa, que são das grandes grifes mundiais. Invasou, importou para o Brasil, invasou aqui no Brasil, num parque industrial gigantesco, tá? E colocou a marca dela. E, ao invés de você, simplesmente, pagar royalties, né? Para essas grandes grifes, simplesmente, os produtos saem para a gente, para o micro franqueado, num valor muito em conta, muito barato. Só para você ter uma ideia, ao invés de você pagar R$400, R$500, ele sai a preço de custo para a gente por R$50, o frasco de 100ml. Agora, qual que é a diferença? Essa é a grande diferença. A segunda diferença é que as grandes grifes colocam de essência no perfume cerca de 18% a 22%. A nossa empresa coloca cerca de 23%, 1% a mais de essência do que os originais. E, além disso, nós temos de 8 a 14 horas de fixação no perfume. Então, isso é imbatível. Você, traduzindo, você passa o nosso perfume de manhã, à noite você está com o cheiro do perfume. É realmente fantástico isso. E outra coisa, e outro fator muito importante, é que a nossa empresa, ela simplesmente, ela não está preocupada no design da embalagem. Quando você compra um perfume, por exemplo, o One Million, que ele é lá, o Angel, parece uma estrela, enfim. Você simplesmente está pagando, porque foi feito por um designer italiano, está pagando cerca de 60% do valor do produto na embalagem. Ou seja, cerca de 200 reais só de embalagem, né? A nossa embalagem não é uma embalagem maravilhosa, feita por um designer italiano, mas o que importa, no meu ponto de vista, é a essência. É o que está dentro do perfume. É dentro do frasco, né? Então, você não paga horrores, né? Pela embalagem. É uma embalagem bacana, né? De vidro e tudo mais, com a tampa em acrílico, mas não é uma embalagem feita por um designer italiano. Você está pagando pela essência que está aqui dentro, que, por sinal, é melhor. Tem mais fixação, maior durabilidade que os originais, digamos assim. E por que a nossa empresa pode fazer isso? Porque existe uma lei que rege aí todo o mundo, o planeta, que tudo que é olfativo não pode ser registrado. Então, você não tem como registrar um cheiro, né? Então, você não tem, por exemplo, como registrar o cheiro do Polo, o cheiro do Ferrari Black, o cheiro do Gabriela Sabatini. Não tem como registrar o cheiro disso. Mas você pode pegar esse cheiro, envasar, né? Colocar mais essência para ficar mais forte, mais fixação. E, simplesmente, colocar não o nome do produto, não o nome do perfume, mas colocar assim. Por exemplo, número 8, referência olfativa Ferrari Black. Número 9, referência olfativa One Million. Número 12, referência olfativa Two and Two, né? Então, é dessa maneira que pode fazer, não é à toa, que a nossa empresa faz isso há 26 anos. Ok? 26 anos com maestria, né? E com bastante sucesso, né? Não é à toa que hoje, a gente vai ver nos próximos vídeos, a empresa, a nossa empresa, ela comprou máquinas para poder aumentar a produção dos perfumes. E hoje, somente uma máquina que possui na empresa, ela faz cerca de 3.600 perfumes por hora. Por hora, para você ver o nível e a demanda que está no mercado somente para esses perfumes. Mas só que eu estou falando só de perfume aqui, é claro, mas eu não vou me estender muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Basicamente, a nossa empresa, ela trabalha com cerca de 300 produtos no portfólio dela, né? Dando destaque para a linha de perfumes, a linha de hidratantes, a linha de maquiagem, né? Que é sensacional, tá bom? E também a linha de esmaltes em gel, que está sendo uma febre aí entre as mulheres do Brasil, tá bom? Então, no próximo vídeo mais especificamente, a gente vai conhecer um pouquinho mais e saber mais detalhes sobre a nossa empresa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ok? Seja bem-vindo a essa videoaula. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a empresa. Que empresa é essa que está por detrás desses fantásticos produtos das nossas microfranquias? Bom, vamos conhecer agora a empresa RinoD. E aí 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 Ela cuida muito da produção para nós que somos micro-franqueados. Então a empresa, acima de tudo também, o que dá muita credibilidade e segurança para nós micro-franqueados é que a empresa é associada à BEVD e à BPEC. A BEVD é a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, que é o maior órgão regulador e regulamentador das atividades das empresas de vendas diretas no Brasil, como Avon, Natura, Jequiti e por aí vai, dentre várias outras empresas de vendas diretas. Outra coisa muito importante é que a Renaudel é uma empresa que está listada entre as top 10 empresas de vendas diretas no Brasil. Exatamente. A nossa empresa, que é responsável pelas nossas micro-franquias, ela simplesmente está listada entre as 10 empresas que mais vendem no Brasil. Isso realmente também é muito importante. Também ela é associada à BPEC, que é a Associação Brasileira de Higienes Pessoais e Cuidados Pessoais, que também é muito bacana. E o mais importante e mais... não diria o mais importante, mas também tão quão importante, é que todos os produtos, cerca de 300 produtos no portfólio da empresa, são todos eles registrados e não só registrados, mas aprovados pela Anvisa. Então, hoje, se você vê um produto da Renaudel com a marca escrito Renaudel no mercado, você pode ter certeza absoluta que esse produto é um produto aprovado pela Anvisa. Isso nos dá, como micro-franqueados, toda a segurança necessária para que nós possamos expandir, continuar a trabalhar e expandir realmente o nosso negócio através de muitas micro-franquias. Bom, e agora, para finalizar, nós vamos ver um pouco mais sobre a Renaudel na mídia. Vamos lá! E por falar em história de sucesso, aqui em Barueri, São Paulo, conhecemos a Dona Adelaide, que administra a vida de dona de casa com a vida profissional. Só que hoje o trabalho não é mais de porta a porta. Um novo capítulo que teve início em 1983, na vida dessa mulher de fibra. Eu não tinha, assim, muita intimidade com vendas, não tinha mesmo. Porque na época eu tinha uma pequena oficina de costura, de onde eu tirava sustento da minha casa, dos meus quatro filhos. Foi muito difícil para fazer vendas, para romper a timidez de você abordar uma pessoa e você falar do seu produto. Mas o meu objetivo era muito maior do que a minha timidez. E vendo a oportunidade do porta a porta, eu falei, é nesta que eu tenho que ir. Porque eu não tenho como aumentar a minha renda familiar se eu não fizer a venda. Em apenas dois meses de trabalho, Dona Adelaide fechou a oficina de costura e fez uma proposta para o marido. Na época, o meu marido trabalhava de metalúrgico. Ele trabalhava à noite. E ele chegava de manhã em casa e comigo ele ia até os treinamentos junto com a revendedora. Quais revendedoras? Vendedoras que nós colocamos no negócio. Para trabalhar fazendo a mesma coisa que a gente fazia. Ele chegava de manhã, ia comigo, fazíamos o treinamento com as revendedoras. Ele dormia um pouquinho e ia para o trabalho dele. E eu fiz uma meta com ele. Eu disse assim para ele, quando você estiver ganhando o valor que eu ganho no cosmético, você vai pedir a conta. Isso levaram mais ou menos uns três anos para acontecer. Porque nós conseguimos ganhar no ramo do nosso negócio, no Venda Porta a Porta, juntamente com a nossa equipe de vendas. E nós conseguimos ganhar muito mais do que ele ganhava no emprego dele de muitos anos, de 20 anos de metalúrgico. Aí ele pediu a conta e nós começamos a nos dedicar somente à nossa equipe de vendas e ao Porta a Porta. Eu vi o trabalho de Adelaide com muita segurança. Porque eu sou um sonhador nato. Eu gosto de ter as coisas, eu gosto de ter uma mudança de vida. Então, quando ela ingressou nesse negócio, eu já fui, imediatamente eu me associei a ela. Porque eu via naquele negócio a grande chance da mudança da nossa vida. Juntos, trabalharam de sol a sol. Um começo simples na garagem e pouco tempo depois, já estavam em um prédio alugado fabricando os próprios produtos. E o resultado é de encher os olhos. Uma fábrica em que a produção não para. Mas qual o segredo para ser uma revendedora de sucesso? Para ser uma revendedora hoje, para ser representante do seu próprio negócio, ela não precisa, inicialmente, a gente não tem, quando a gente vai fazer um convite, né? Vai fazer um convite para uma pessoa, não importa se ela é mulher, se é homem, você não tem que ver nela uma característica, ela não precisa ter. O que ela precisa ter, o que a pessoa precisa ter, é vontade de vencer. Se ela tiver vontade, você molda essa pessoa da maneira que você quer. Descubra nela se ela tem vontade de mudar de vida. Se ela não tem, então faça dela uma consumidora. Porque não adianta você pegar, insistir com uma pessoa que não tem vontade de mudar de vida. Então, o primeiro ponto quando você vai fazer um convite para você aumentar o seu leque de colaboradores da sua equipe. Estou falando no porta-a-porta, que você pode se dividir em outras pessoas. Você olhe se essa pessoa que você está oferecendo a oportunidade, ela tem vontade de mudar de vida. Se ela tiver, é com ela que você vai trabalhar e crescer a sua equipe. Se ela não tiver, o convite não está perdido. Faça dela uma consumidora. Ela vai ser uma divulgadora do teu produto, do produto que você representa, não importa a área. O caminho não foi apenas de flores. A dificuldade maior não foi só a saída dele do emprego. A dificuldade maior foi tomar a decisão de montar o próprio negócio. Essa foi uma decisão de filho. Eu acompanhei muito pouco o desenvolvimento dos meus filhos. Muito pouco. Até hoje eu até fico assim meio... Eu sou muito apegado a eles hoje. Eu sou muito agarrado aos meus filhos. Porque eu não tive o acompanhamento da adolescência, da infância deles. Quando eles eram pequenininhos, eu saía de madrugada e chegava de noite. Quando eu chegava, eles estavam dormindo. Quando eu saía, eles estavam dormindo. Então, eu não pude empinar pipa com meu filho. Eu não pude jogar bola com meu filho. Porque essa foi uma das dificuldades que eu encontrei na minha vida. Hoje, eu sou muito apegado a eles, porque eu quero recuperar essa grande ausência que eu tive quando eles eram pequenos. Essa foi a grande dificuldade. As oportunidades aparecem. Cabe apenas a você fazer dela a chance para melhorar, para mudar de vida. Para as pessoas que estão iniciando no ramo, em qualquer ramo, pode ser o porta-porta, pode ser... Não precisa ser exatamente o cosmético. Qualquer um ramo, aonde você sai para a rua, para vender, para divulgar o seu negócio, para fazer uma carreira, é difícil? É muito difícil. Todo mundo sabe que é difícil. Não é fácil. Se fosse fácil, seria para todo mundo. Mas não é para todo mundo. São para as pessoas especiais. Então, o que eu deixo para vocês que querem iniciar nessa atividade que tanto me fez bem, fez bem a mim e a minha família, eu digo uma mensagem para vocês, deixo para vocês agora. Faça da sua dificuldade a sua maior aliada. Então, não esmoreça perante os nãos que irão receber. Não esmoreça. Traça um objetivo, traça um objetivo e siga em frente. Não deixe que ninguém interrompa o sonho de ter uma vida melhor. Pessoas para serem admiradas pela garra, força, pessoas que acreditaram e hoje estão aí, servindo de exemplo de sucesso. Isso faz renascer a vontade de lutar e acreditar que com trabalho e dedicação, podemos realizar todos os nossos sonhos, mesmo que para alguns pareçam um pouco irreais. Os meus filhos, hoje, é minha vida. Hoje, eles assumiram. Com todos esses problemas que a gente teve, né? Da infância, do pai acompanhar o crescimento, de ajudar na escola. Mas eu sou um homem feliz, porque tudo aquilo que eu desejei para eles, eu consegui. Foi a educação, a formação de cada um. Eles serem o que são hoje, são grandes homens, educados, bons filhos. Nunca tive problema nenhum com os meus filhos, tanto é que eles estão na empresa. Eles tocam a empresa. Eu estou hoje só dando uma retaguarda para eles. Primeiro lugar, a pessoa tem que acreditar muito em si, tá? Porque isso é fundamental. Porque se eu não tivesse acreditado em mim e falado, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E fé, porque sem fé também a gente não chega nem em lugar nenhum. Excelente. E agora, na próxima videoaula, você vai entender melhor sobre o conceito de micro franquias e como que funciona e como que você pode fazer para poder conhecer, entender e abrir a sua micro franquia, assim como eu também fiz, ok? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima videoaula. Ok, nessa videoaula, você vai aprender sobre o conceito das micro franquias. Bom, basicamente, quando se fala em micro franquias, né? Ou em franquias, você já tem em mente você criar uma estrutura, você ter um escritório assim como esse, você ter uma loja ou uma loja num shopping ou num ponto movimentado, né? Ou dentro de um shopping comercial, de uma galeria comercial. Enfim, sempre quando você fala em franquia, em ter uma loja, em ter uma franquia, você associa a ideia de ter movimento, né? De ter que ter um lugar que tenha movimento, para quê? Para, obviamente, você vender os produtos, né? As pessoas conhecerem os produtos e você vender os produtos e ter sucesso com a venda de produtos. Bom, mas quando se fala no conceito de micro franquia inteligente, eu vou um pouco além, né? Esse conceito de micro franquia inteligente é um conceito novo e muito inteligente, realmente, como diz o nome, muito interessante. Por quê? Esse nome de micro franquia inteligente, ele é sinônimo, no nosso caso, né? De você efetivamente não precisar de ter instalações físicas para poder ter a sua micro franquia. Pera aí, calma aí, Fernando. Como assim? O que você está falando? O que você sugere com relação a isso? Bom, primeira coisa. Na micro franquia inteligente, você não precisa ter ponto comercial, você não precisa ter loja física, né? E o melhor, você não precisa ter nenhum funcionário, nenhum funcionário, ok? E o melhor de tudo, que toda a expansão do negócio, o controle da expansão, do crescimento do seu negócio, ele é dado por um moderno escritório virtual, um back office, né? É onde você controla todos os números do seu negócio. Mas pera aí, Fernando, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que esse projeto de micro franquias, você não precisa ter nem funcionário, nem instalações, nem ponto comercial, nem luva, exatamente. A única coisa, basicamente, que é necessário para você ter a sua micro franquia, é você ter produtos, obviamente, né? Sem produto, sem negócio. Bom, como que essa expansão é feita, né? Quando você tem uma franquia, normalmente, quando você abre uma outra franquia, né? Essa franquia, ela paga royalties para o franquiador, para a franquia mãe, digamos assim. No nosso caso, também não paga royalties. Olha que interessante isso, né? Parece muito bom para ser verdade, você não ter que gastar com aluguel de sala comercial, não gastar com ponto, não ter que gastar com estrutura, montar bancada e tudo mais, não ter que gastar contratando funcionários e pagando impostos sobre cada funcionário. Enfim, realmente é um conceito bem diferente, somente o que você precisa é de produto. Bom, e aí você pergunta, como é que vai se dar a divulgação da minha micro franquia, né? Se eu não tenho isso, como que isso vai ser feito? Bom, a nossa micro franquia, como eu falei, ela é um projeto inteligente e ela ocorre única e exclusivamente, ela se dá através de única e exclusivamente, através da expansão de pessoas. Exatamente. As micro franquias no nosso negócio são basicamente pessoas que decidem se tornar um micro franqueado, micro franqueado, tá? E levar ou divulgar a marca dos produtos da RinoD e obter 100% de lucro. 100% de lucro em cada micro franquia que você tenha. Olha que interessante isso. E o melhor, cada micro franquia, ela é sua, ela não é de outra pessoa. E você não precisa pagar royalty para a empresa mãe, que é a RinoD, nem muito menos para mim, não é verdade? Então, isso é bem interessante, porque nesse conceito de micro franquias inteligentes, uma frase que é muito bacana, que a gente usa, é o seguinte, mais vale 1% do esforço de 100 micro franqueados do que 100% do seu próprio esforço. Ou seja, se você tentar sozinho usar o conceito de loja, como no shopping que você tem, você vai querer, vai desejar vender o maior número de perfumes, de produtos, de hidratantes, de cosméticos, maquiagem, do que for possível por dia. Porque a sua loja tem que faturar muito por dia, então você tem que vender 100, 200, 300 unidades por dia. Nesse conceito de micro franquia inteligente, lembra? Mais vale 1% do que eu falei, mais vale 1% do esforço de 100 micro franquias do que 100% do seu próprio esforço. Qual é a lógica e a matemática do negócio? Justamente essa. Não é para você fazer todo o trabalho e ter um ponto comercial ou tentar vender muito, mas simplesmente você definir uma quantidade de produtos que você deseja vender na sua micro franquia e expandir o seu negócio para outras micro franquias. Então, se você vende, por exemplo, quanto que vende uma franquia num shopping aí? Sei lá, 100 mil, 200 mil por mês? A sua meta, pessoal, de repente vender mil reais por mês só. Olha a grande diferença, né? Apenas mil reais por mês. O que você vai fazer no próximo passo, que a gente vai aprender nas próximas videoaulas? Você vai duplicar aquilo que você faz. Ou seja, se você vende mil reais por mês na sua micro franquia, com os produtos da Renaudet, você vai duplicar isso para outras micro franquias, ok? E com isso, ao invés dessas micro franquias pagarem royalties para a Renaudet, pasme, essas micro franquias vão estar ligadas, associadas à sua micro franquia, através de uma ID, um número de identificação, e basicamente elas vão remunerar a sua franquia principal, ou seja, a sua micro franquia na realidade, né? Então, esse conceito, ele é muito, mas muito inteligente. Mas vale 1% do esforço de 100 micro franquias do que você tentar fazer 100% do esforço sozinho. E o legal é que você pode controlar todos esses números através de um moderno back office, um escritório virtual que você acessa com o seu login, com a sua senha, e pode controlar todos os detalhes da expansão do seu negócio, saber em quais estados do Brasil mais está crescendo o número de micro franquiados, quanto de produto está sendo levado para o mercado, né? Então, eu basicamente, eu comecei esse projeto, eu abri a minha micro franquia, né? E comecei a vender alguns produtos e coloquei como meta abrir outras 5 micro franquias, né? Então, eu lembrei de algumas pessoas que têm visão empresarial, têm espírito empreendedor, conversei com elas, elas toparam a ideia, viram que é um excelente negócio, né? E abriram também as suas micro franquias e daí foi se espalhando e foi se duplicando para cerca de 581 franquias no prazo de 90 dias. E, com isso, gerou um lucro muito, mas muito interessante, não só isso, como também vários prêmios, né? Que eu vou citar mais nas próximas videoaulas. Então, na próxima videoaula, a gente vai saber mais especificamente, conhecer mais detalhes sobre esse moderno back office, esse moderno escritório virtual, e saber todas as funcionalidades que esse escritório virtual nos proporciona como micro franquiado e vai proporcionar a você também como micro franquiado, ok? Nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau. Bom, ok. Então, nesse vídeo, vou mostrar para você o back office completo da Renaudet, para você saber como que você pode gerenciar o seu projeto de micro franquias, tá? Então, vamos lá. Eu iniciei esse projeto de micro franquias, está no mês de agosto de 2014. No momento, a gente está no mês de novembro de 2014. E no mês de agosto, foi bacana, porque aqui ele mostra o número de micro franquiados que teve na sua rede. Então, a gente teve 60 micro franquiados, né? Isso espalhados no Brasil todo, o que foi muito legal. E gerou um comissionamento de R$5.576,00 de comissão desses micro franquiados que produziram para a empresa. Isso é bem bacana. E no mês seguinte, no mês de setembro, de 60 micro franquiados, passou para 187 micro franquiados espalhados no Brasil todo. E o bônus aumentou de R$5.500,00 para R$13.500,00, o que é muito bacana. E no mês passado, no mês de outubro, a rede de micro franquias cresceu para 423 micro franquias espalhadas no Brasil todo, tirando uma bonificação de R$27.000,00, o que é bem interessante. Então, isso cresceu bastante no Brasil todo. E o que acontece? Você consegue ver aqui, você tem várias opções aqui no menu lateral esquerdo. Então, por exemplo, aqui, TV Renaudet, você tem, você como um micro franquiado, você tem acesso a uma TV, que ela acontece sempre ao vivo, nas datas programadas, que é avisado aqui no escritório virtual. Você pode ver, você vê aqui os treinamentos, é muito bacana isso, que a empresa presta todo o treinamento para o novo micro franquiado. Isso que é bem bacana. Aqui na seção de pedidos, você faz o seu pedido, o pedido de produto para a sua micro franquia, é muito bacana, você pode fazer pela internet, ou retirar numa própria franquia da Renaudet, você pode retirar o seu pedido lá, o seu fazer, montar ali a sua estratégia inicial, para você iniciar com o kit master, com o kit de micro franquias master. Para isso, você deve entrar em contato com a pessoa que está aparecendo micro franquiado abaixo desse vídeo, para ele te passar mais detalhes sobre como é que você vai fazer essa compra da tua micro franquia master. Isso que é bem legal. Então, aqui, rede é bem bacana porque você visualiza a sua rede de micro franquias. Conforme vai uma interligando a outra, é muito bacana porque você visualiza, literalmente visual, a sua rede de micro franquias. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui nesse mês de novembro, e ele vai carregar, como é que está estruturada, como é que está ligada a rede de micro franquias, porque uma micro franquia, ela se liga a outra micro franquia. Então, o micro franquiado, eu como micro franquiado, tenho o direito de abrir outras micro franquias. Então, olha que bacana aqui. Eu estou aqui, deixa eu pegar aqui em cima o meu aqui. Realmente é muita coisa. Eu estou aqui, aqui. Aqui está a minha micro franquia que está no nome da minha esposa, Pamela. Então, através dessa micro franquia, olha, a gente já abriu várias outras micro franquias. Está vendo? Várias outras micro franquias que estão, que vão crescendo, que vão indicando as outras micro franquias também. E com isso vão, conheçam a rede, a sua rede de micro franquias vai crescendo. Então, aí vai, olha só. Está vendo? Tem pessoas que têm micro franquiados que indicam mais pessoas, mais outros micro franquiados. Isso que é bacana, que abrem mais micro franquias do que outros. Ou seja, fazem a divulgação maior para poder conseguir novos micro franquiados. Então, isso é bem bacana. E a sua rede vai crescendo. E o bacana é que todos os micro franquiados que estão aqui na equipe ganham dinheiro. Porque é gerada uma produção de cada micro franquiado. E conforme já foi explicado, existem várias formas de bonificação que você tem como micro franquiado. E com isso você tem um ganho bem bacana. Olha só, não acaba. Olha só. Que bacana isso, né? A rede de micro franquias não para de crescer. Isso no Brasil todo. Isso que é bem bacana, né? Olha aí que legal. A gente podia ficar aqui até... Olha aí. Né? Isso que é muito legal. Então, essa aqui é a rede visual, né? Que você vê. Você passa o mouse. Você vê o nome de cada pessoa. Né? Você vê o volume de pontos que essa pessoa gerou na micro franquia dela. Olha aqui, ó. 668, 83 pontos. Né? Ó, 377. E assim vai. Então, isso aqui é bem bacana. Outra coisa bem legal é que você tem todo dentro aqui do teu escritório virtual, você tem todo o material, né? De apoio aqui na seção de downloads. Você tem todo o material de apoio aqui para o micro franquiado. Está tudo aqui em PDF e tal. Muito bacana isso, né? Outra coisa bacana aqui é que você pode ver aqui na seção de consultores, né? Que são os micro franquiados. Você tem várias opções aqui, né? E uma dessas opções é esse perfil nacional que eu gosto bastante. Que é essa opção que já está aberta aqui. Que é uma opção aonde você vê o número de micro franquias e como que elas estão alocadas, espalhadas no Brasil, né? Então, isso que é muito bacana. Olha só. A gente vê aqui, ó. No Acre tem tanto. Em Alagoas tem tanto. Na Bahia tem tantas micro franquias. E isso mostra aqui o volume de negócio que isso representa na minha pontuação da rede de micro franquias. Isso que é muito bacana. Então, aqui você sabe exatamente em quais estados, por exemplo, aqui em quais estados tem mais micro franquiados. Aqui na Bahia tem 47, no Espírito Santo 23, em Minas 94, no Rio 200, 199, em Santa Catarina 49, em São Paulo 107, né? E por aí vai. Então, tem um total de 614 micro franquiados até agora, até o mês de novembro. Só que a cada dia, né? Entram novos micro franquiados, né? Para esse grupo, para essa rede. Isso que é muito bacana. E com isso vai fazendo com que vai subindo os rendimentos, os ganhos. Não só para mim, que sou micro franquiado, mas para todos os micro franquiados. Porque cada um desses micro franquiados tem a possibilidade de ter uma rede maior ou tão quanto a minha rede de micro franquias. Só vai depender, claro, do trabalho e do esforço de cada um. Isso que é muito bacana. Então, nessa sessão, você consegue consultar pelos meses aqui, né? O crescimento que você teve do seu negócio. O seu negócio de micro franquiados na Renodei. Isso que é muito bacana também. Bom, então esses são os detalhes mais importantes, né? Aqui do escritório virtual. Tem a parte de lembretes também, né? Lembrando que a pessoa, né? O novo micro franquiado, ele pode fazer o pedido, né? Aqui. Isso aí você vai entrar em contato com a pessoa que está abaixo desse vídeo. Para você saber maiores detalhes. Como é que você vai fazer o seu pedido da sua micro franquia master, tá? E fazer todo esse pedido pela internet. Ou vir aqui em franquias, né? Escolher uma franquia mais próxima de você. Para que você possa... Está vendo? Aqui aparece todas as franquias que já existem da Renodei. Franquias, tá? Não é micro franquia, não. As franquias, elas abastecem os micro franquiados. Que somos nós, né? Então, você que é novo, que está vendo aí... Que está vendo essa videoaula agora. Você tem a possibilidade de ser um micro franquiado. E aí você vai retirar os seus produtos. Os produtos da sua micro franquia. Diretamente em uma dessas franquias... Não é micro franquia. Em uma dessas franquias que estão listadas aqui no site da Renodei. A qualquer dúvida que você tiver, abaixo desse vídeo tem o contato, tá? De um dos nossos micro franquiados. Para ele poder tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Aqui eu só estou fazendo um panorama. Para você poder conhecer melhor o sistema. Então, basicamente aí... Em todos os estados do Brasil. A gente tem aí franquias espalhadas na Renodei. Que você pode entrar em contato. Não só por telefone, como por e-mail. Como visitar a franquia lá pessoalmente. E fazer a retirada dos produtos da sua micro franquia lá. Ou pela internet também você pode fazer isso. Então, obviamente isso aí demandaria muito tempo para ser explicado. Então, para isso que a gente tem os nossos micro franquiados. Assim como você viu, a gente tem 600 micro franquiados. Então, você está vendo. Você só está aqui nessa videoaula. Porque algum micro franquiado nosso indicou o link dele. Assim como também você vai ter esse sistema aqui de treinamento. Quando você se cadastrar. Abrir sua micro franquia. Você vai entrar em contato agora primeiro com o micro franquiado. Que está abaixo desse vídeo. Para ir tirando maiores detalhes sobre ele. Sobre como você pode abrir sua micro franquia. E após você ter sua micro franquia aberta. Você pode falar com ele. Para falar comigo. Para poder entrar em contato comigo. Para poder liberar o acesso a esse sistema de treinamento aqui que você tem. Esses vídeos que você está assistindo. Para você também ter essa ferramenta de divulgação. Para passar para outras pessoas. O que é muito bacana. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu sou o Fernando Augusto. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ok. Nessa videoaula nós vamos conhecer um pouco mais. Sobre o plano de negócios das nossas micro franquias. Ok? Então, basicamente. Você começa. Você inicia com a sua micro franquia. Ok? E a partir do momento que você inicia a sua micro franquia. Adquirindo o kit inicial de cadastro. Você tem o direito de abrir outras micro franquias. Ok? E ser remunerado por essas outras micro franquias. Conforme a produção. A produtividade dessas outras micro franquias. Que vão ser abertas através de você. Não significa que é você que vai abrir essas micro franquias. Em segunda fase. Por quê? Vamos colocar aqui para ficar mais fácil. Primeira fase. Né? Na primeira fase do seu negócio. Que foi basicamente o que eu fiz. Você vai abrir o maior número de franquias que você puder. Ok? O maior número de micro franquias. Perdão. De micro franquias que você puder. Que essas micro franquias. Elas vão estar ligadas ou associadas a você. Através de um número de identificação. Ok? Esse número de identificação. Ele vai permitir na contabilidade lá dentro do seu back office. Na própria contabilidade da RinoD. Que tudo que essas franquias forem gerando. Né? Você possa receber em forma de bônus. De dinheiro. E de vários prêmios. Totalizando cerca de nove formas de bonificação. Que as micro franquias oferecem. Para a pessoa que trabalha na expansão das micro franquias. Tá? Então. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nessa primeira fase. Como eu falei. Você abre. A essas outras. O máximo de micro franquias. Que você puder. E na segunda fase. Segunda fase. O trabalho vai ser menor. Por quê? Porque basicamente. Essas. Pessoas que abriram. Né? Essas outras micro franquias. Elas vão também ver que. É bastante lucrativo. Interessante. Abrir outras micro franquias. Então basicamente. Elas vão duplicar. Aquilo que você fez. Então. Num simples exemplo. Tá? Num simples exemplo aqui que eu tenho. Vamos dizer aqui que você. Não abriu essas. Esse monte de micro franquias aqui. A gente tem um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Micro franquias. Digamos que. Vamos colocar dez aqui. Vamos colocar dez. Para poder ficar um número redondo. Dez. Então. Digamos. Que dessas dez. Apenas cinco pessoas. Se interessaram. Em duplicar o modelo de micro franquias. Ok? Então. Dessas dez. Cinco pessoas. Então cada uma das cinco. Vamos contar aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Elas também duplicaram. E abriram cada uma. Mais cinco franquias. Cada uma. Ok? E também. Essas cinco. Entenderam que o nome do jogo. Também. É ampliar. É duplicar. Através. É. É. Através das micro franquias. E fizeram a mesma coisa. Também. Então. Cada uma indicou cinco. Ok? Então. Aqui você tem. Cento e vinte e cinco. Se cada uma dessas cinco. Abrirem cada uma das cinco. Vamos fazer assim. Que vai ficar melhor. Né? Aqui você tem. Cento e vinte e cinco. Micro franquias. E se cada uma dessas seiscentos e vinte e cinco. Fizerem a mesma coisa. Você tem. Seiscentas e vinte e cinco franquias. Micro franquias. Perdão. E se cada uma dessas seiscentos e vinte e cinco. Fizerem a mesma coisa. Você tem aqui. Três mil. Cento e vinte e cinco. Franquias. Na sua rede. Ok? Na sua rede de micro franquias. O que que isso significa. Você ter. Aí. Cerca de três mil cento e vinte e cinco. Franquias na sua rede. Bom. A gente pode pegar esse exemplo. Para poder a gente. Estudar vários números. De bonificações. Que a Renaudela. Oferece. Para o micro franqueado. Que faz essa duplicação. De franquias. Né? Bom. A primeira bonificação. A gente vai ver aqui. Vamos passar aqui. Para o próximo slide. Ou para a próxima folha. Bom. Então. Já escureceu. E vamos continuar. Então. A primeira bonificação. Que nós temos. No sistema de micro franquias. São. Os ganhos. De. Adesões. Tá? De novos. Micro franqueados. Aonde. A Renaudet. Ela paga para você. Tá? Que vai se tornar um micro franqueado. Dez reais. Ok? Isso pode ser um valor simbólico. Dez reais. Por cada micro franqueado. Que você. Que for indicado. Não só por você. Mas por toda a sua rede. Isso pode. Como eu falei agora no início. Pode parecer um valor simbólico. Dez reais. Realmente é. Não dá nem para um lanche no McDonald's. Mas. Isso é interessante. Por quê? Do momento. Que a sua rede. Ela começa a se duplicar. A sua rede de micro franquias. Começa a se duplicar. Esse valor. Começa a ficar muito interessante. Então. Só para você ter uma ideia. Aqui no slide. No slide não. Aqui na. Na. Na folha passada. Nesse exemplo aqui. Né. A gente tem. Uma rede. De. 3.125 micro franquias. Cada micro franqueado. Indicar apenas 5. Abrir. Apenas 5 micro franquias. E cada um desses 5. Fazer. Fazer esse mesmo processo. Até a quinta fase. Digamos assim. Né. Ou o quinto nível. Você tem. 3.125. Pesso. É. Pessoas. Né. No caso. Micro franquias. Que entraram. Até o quinto nível. Ou seja. A sua quinta fase. Digamos assim. Quinta fase. E a empresa vai. Você vai estar recebendo somente. Dessa bonificação. Em torno. De. 31 mil reais. 31 mil né. 165 reais. Vamos arredondar. 31 mil reais. Então. O que era simbólico. Se tornou um valor. Bem interessante. Né. Só que além disso. Isso aqui você ganha uma única vez. Conforme vai havendo. A entrada de novos micro franqueados. Na sua rede de micro franquias. Bom. Mas aí. Ela entra com uma outra forma. De rendimento interessante. Que é. Que são. Na verdade. A atividade. Mensal. A Renaudela. Paga para o. Ao micro franqueado. Simplesmente. Mais oito reais. Até a quinta fase. De micro franqueados. Ok. E paga. Mais quatro reais. Da sexta. A nona. Fase. Naquele exemplo. Anterior. Você com três mil cento e vinte e cinco. Micro franquias. Micro franquias. Na sua rede. Essas micro franquias. Elas precisam. Estar. Ativas mensalmente. Existe um mínimo. Né. De faturamento. Que cada micro franquia tem que ter. Aí você deve estar pensando. Ah. Tem que faturar quanto? Cem mil. Cinquenta mil. Não. Cada micro franquia. Precisa faturar mensalmente. Duzentos reais. É o mínimo. Realmente é um valor irrisório. Né. É o mínimo que cada micro franquia. Deve. Deve. Movimentar. Para estar ativa. Dentro do sistema. De micro franquias da Renaudet. Então. Cada franquia que faz isso. Na sua rede de franquias. Até a quinta fase. Você tem lá. Três mil cento e vinte e cinco. Vezes oito. Dá aproximadamente. Vinte e cinco mil reais. Mensais. Né. Mensal. Sem contar. Somente até o quinta. A sua quinta fase. Né. Sem contar. Quatro reais. E já sexta. A nona fase. Que vai ser uma conta. Muito maior. Então. Somente aqui. Você tem mensal. Um ganho mensal. De. Aproximadamente. Vinte e cinco mil reais. Com aquelas. Três mil cento e vinte e cinco. Micro franquias. No seu grupo. Que vão estar ativando mensalmente. Então. Esse primeiro. Ganho das adesões. É o ganho que você ganha uma vez. Toda vez que entra uma nova micro franquia. Na sua rede de micro franquias. Até a sua quinta fase. Ou quinto nível. E. Você ganha. Mensalmente. Com uma rede de três mil cento e vinte e cinco. Franquias ativas. Você ganha. Vinte e cinco mil reais. Somente. Com essa. Com essa segunda forma. De bônus. O que é muito interessante. Então. No meu exemplo. Eu iniciei. Esse. Esse sistema. Esse projeto. De micro franquias. Sozinho. E fui. Cadastrando. Eu fui. Abrindo. Na verdade. Outras. Micro franquias. Através de outras pessoas. E com isso. Hoje. Não foram muitas. Foram cerca de vinte e poucas. Micro franquias. Que eu abri. Dessas vinte e poucas. Franquias. Se duplicaram. Em apenas noventa dias. A gente tem. Hoje. Quinhentas e oitenta. Vamos montar aqui. Vamos arredondar. Quinhentas e oitenta e uma franquias. Vamos arredondar para quinhentas franquias. Só para a gente fazer a conta redonda. Somente desse ganho aqui. No mês que vem. A gente. Eu já tenho garantido. Quinhentos vezes oito. Que dá nada mais. Do que. Quatro mil reais. De um ganho passivo. Somente. Com essa forma de ganho. Que é a atividade mensal. Das suas micro franquias. Bom. E no próximo vídeo. A gente vai ver mais detalhes. E mais formas de ganho. Sobre esse projeto de micro franquias. Da Renaudet. Um grande abraço. Bons estudos. E até o próximo vídeo. Ok. Então nesse segundo vídeo. A gente vai ver outras formas de ganho. Sobre a nossa rede de micro franquias. Bom. O próximo forma de ganho. É o bônus. De expansão. Ou seja. A Renaudet. Ela te. Bonifica. Conforme a sua rede de micro franquias. Vai crescendo. Em diversos. Níveis de ganho. Isso que é muito interessante. Então. Basicamente. Qual que é a primeira meta. De cada um. Que vai abrir. Uma micro franquia. A primeira meta. É você. Se tornar uma franquia master. Tá. É o primeiro ponto. Né. É você. Já abrir. Né. A sua. Micro franquia. Já como uma franquia master. O que é uma franquia master? Basicamente. É uma franquia. Que ela. É. Foi. Pré-estabelecida. Ela foi criada. Né. E. Associada a ela. Existem. Duas outras franquias. Duas franquias associadas a ela. Quando. Essas outras duas micro franquias. Estão associadas. Diretamente. Né. A você. Automaticamente. Você se torna. Né. A sua micro franquia. Ela passa a se tornar uma franquia master. O que isso significa? Significa que você tem. Um ganho diferenciado. Por quê? Porque além disso. A Renaudet. Além de te pagar. 100%. Tá. De lucro. Na revenda dos produtos. Na sua micro franquia. 100%. Ela te paga mais 3%. Sobre as compras pessoais que você fizer. Na Renaudet. Para a sua micro franquia. Mais. 3%. Sobre. A produtividade. Dessa segunda franquia. E mais 3%. Sobre a produtividade. Dessa primeira franquia. Então já é muito interessante. Por quê? Digamos. Essa franquia aqui. Ela produziu mil reais. E essa aqui produziu. Dois mil reais. Você vai ganhar. 3% disso. Ou seja. Trinta reais. Dessa daqui. E sessenta reais. Porque você se tornou. Uma franquia master. Isso que é muito interessante. Bom. Só que não para por aí. Por quê? Porque a sua franquia master. Ela pode subir um patamar além. Ela pode ir para o nível de franquia prata. O que seria o nível de franquia prata? Seria quando. Essa. Sua franquia número 1 indicada. Também se torna master. Ou seja. Indica. Duas outras. Abre na verdade. Duas outras franquias. Franquias. E a número 2 também faz a mesma coisa. Quando isso acontece. Não sei se você está conseguindo reparar. Mas a sua rede de franquias. De micro franquias. Perdão. Já tem 6 unidades. Uma com a sua. Na verdade a sua não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse ponto. A franquia 1 e 2. Viraram franquias masters. Porém a sua. Por elas terem virado master. E terem. Movimentado. Um volume de pontos. Equivalente a 6 mil pontos. Isso a gente vai ver. Com mais detalhes depois. Isso não vem ao caso agora. Mas basicamente. Abrindo a micro franquia. Já movimentou aqui. Esses 6 mil pontos. Distribuído dessa maneira. A sua franquia passa para o nível de. Prata. E aí meu amigo. Ao invés de você ganhar. 3% das compras pessoais. Você ganha. 9% das compras pessoais. E ao invés de ganhar. 3% sobre. Os consultores. Perdão. Sobre as micro franquias. Que estão aqui abaixo. Que você ganharia 3. E você passa a ganhar. Também. 9%. E aí realmente fica. Muito interessante. E o melhor de tudo. É que. Você ganha. 9% sobre. As outras micro franquias. E. Ainda tem mais uma forma de ganho. Mais 6%. Sobre. As franquias. Masters. Que estão. Abaixo. Na sua rede. Ou seja. Na sua rede de micro franquias. Você não é mais uma franquia master. Você virou uma franquia prata. Nessa configuração. Porém. A 1. E a 2. Viraram o que? Vamos botar aqui o M. Viraram franquias masters. Então agora você passa a receber. Mais 6%. Sobre a produtividade deles. Dessas micro franquias. E 9%. Sobre. As demais. Micro franquias. Que você venha. Abrir. Isso realmente. É fantástico. Bom. E tem mais uma forma de ganho. Que é realmente. Muito interessante. Que é. Uma forma de ganho. Chamado de. Bônus. De liderança. O que basicamente. Esse bônus de liderança. Ele faz. Basicamente. A Renaudet. Ela pega. Tá. 2%. Do faturamento dela. Em pontos. E a cada 3 meses. Rateia. Entre todos os micro franqueados. Tá. Que atingiram. Um volume de pontos. De 60 mil pontos. Na sua rede de franquias. Isso basicamente. Representa. Em torno de 120 mil reais. De faturamento. Na sua rede de franquias. Né. Basicamente. A minha rede de franquias. Com 500. Na verdade. Com menos. Né. Com. 400 e poucas pessoas. Faturou. Cerca. De. Meio milhão. De reais. No mês de outubro. No mês passado. No mês de outubro. De 2014. Então. Isso é muito bacana. Porque. É uma coisa que você não faz. A sua rede. Você não faz sozinho. Você faz através das outras micro franquias. Então. Chegar nos 60 mil pontos. Na sua rede de franquias. Né. Na sua. Na sua. Na sua micro franquia. Perdão. Na sua micro franquia principal. É uma meta muito bacana. E muito simples de se alcançar. E aí. Quando você chega nessa. Nesse nível. De pontuação. De 60 mil pontos apenas. Você automaticamente. Ganha mais 2% do faturamento. A cada 3 meses. Ela pega o faturamento em pontos dela. Rateia para todos os micro franqueados. Que atingiram 60 mil pontos. E aí. Você também ganha mais uma bolada. Muito interessante. Bom. É hora. Vamos conhecer. Quais são. O plano de carreira. O plano hierárquico de carreira. Dentro. Do nosso sistema de micro franquias. Basicamente. Você tem. O nível de franquia master. Que é o primeiro nível. Ok. Em seguida. Você tem o nível de franquia. De franquia. Bronze. Que. Vamos dizer assim. O nível de franquia master. Movimenta 2 mil pontos. O nível de franquia bronze. Movimenta cerca de 4 mil pontos. O nível de franquia prata. Movimenta 6 mil pontos. O nível de franquia ouro. Movimenta 20 mil pontos. O nível de franquia. Platina. Movimenta. 40 mil pontos. E por último. O nível de franquia diamante. Conforme eu falei anteriormente. Movimenta. 60 mil pontos. Basicamente. Seria aqui. 4 mil reais. 8 mil reais. 12. 40 mil reais. 80 mil reais. 120 mil reais. De faturamento. Em produtos. Sendo girados para o mercado. Através da sua rede de franquias. O bacana é que isso aqui. Não é da sua. 60 mil pontos. Da sua própria micro franquia. Não. É da sua rede toda. De micro franquias. Ok. E aí você. A sua franquia. A sua micro franquia. Principal. Atinge. Aqui a qualificação. De diamante. Bom. O que que a qualificação de diamante. Ela te dá. Ela te dá direito. Tá. A você ter ganhos diferenciados. Em toda a sua rede de micro franquias. Então por exemplo. Um diamante. Para você ter uma ideia. Ele ganha. Aqui. Somente numa forma de ganho. 18% sobre a produtividade. Dos. Das micro franquias. Que não atingiram. Nenhum desses patamares aqui. Muito interessante isso. Né. Além. Além do que. O diamante. Ele ganha. Uma porcentagem sobre as. Todas as micro franquias. Que são platinas. Uma porcentagem sobre todas as micro franquias. Franquias que são ouro. Uma porcentagem sobre todas as micro franquias. Que são pratas. Sobre as bronze. E todas as micro franquias. Que são master. Isso é bem legal. Então a franquia diamante. Ela tem. Um. Um ganho. Muito maior. E diferenciado. Né. Em cima da produtividade. De cada uma dessas micro franquias. Que chegaram sim. Num determinado sucesso. E. Com isso. Ganharam também. Né. Tiveram um faturamento bom. Bom. A franquia diamante. Ela tem como prêmio. Aqui que é muito interessante. Um cruzeiro marítimo. Né. Então você. Além de estar. É. Tendo um rendimento aí. Com uma franquia diamante. Na faixa. De. Dez mil mês. A. Vinte mil mês. Você tem. Você ganha como. Como prêmio. É. Um cruzeiro marítimo. Que é muito bacana. Né. Eu com. Sessenta dias. Com a gente. Com sessenta dias. Eu e minha esposa. Com sessenta dias de trabalho. A gente bateu. Esse nível aqui. De diamante. Né. Com ganhos aí superiores. A vinte mil reais. Mês. E. A gente ganhou de prêmio. É. Um cruzeiro marítimo. Muito bacana isso também. Então agora. No próximo vídeo. A gente vai ver. Os próximos. Patamares hierárquicos. Plano de carreira. Que continuam. Acima do nível de diamante. Então. Bons estudos. E até o próximo vídeo. Ok. Dando sequência. A nossa videoaula. Vamos dar. Pro seguimento. Ao plano. Ah. De. O plano de carreira. O plano hierárquico. Dentro da Renaudé. Das micro franquias. Bom. Então após o nível de duplo diamante. Você passa. A fazer parte. Né. Do clube de elite. Da Renaudé. O que é o clube de elite. Da Renaudé. É o clube chamado de duplos diamantes. Né. É o clube chamado duplos diamantes. O que é o nível. O que é o nível hierárquico duplo diamante. É um nível onde. Você já tem um prestígio maior. Dentro da empresa. Recebe treinamentos. Diferenciados. Né. E obviamente tem ganhos também maiores. O que é muito interessante. Então. É. Uma franquia. É uma micro franquia. Que tem o status duplo diamante. Assim como eu sou. É. A gente atingiu esse status duplo diamante aí. Com. É. Noventa dias de trabalho. Efetivamente. A gente. Ganhou. Não só o cruzeiro como diamante. O cruzeiro marítimo. Também como viagens. É. Viagem pro Caribe. Tudo pago. Né. Pela Renaudé. A gente ganhou também mais um relógio Invicta. Que é esse aqui que eu estou utilizando. Um iPhone 6 dourado. E. É. No último. No mês passado. Essa. Você estando qualificado como um duplo diamante. No meu caso. Né. A Renaudé. Ela me pagou. Cerca. De 34 mil reais. Líquido somente de comissões. Da minha rede de micro franquias. Então isso é muito bacana. É muito interessante. Né. E eu só estou revelando esse número. Esses números aqui pra você. Porque. É. Não sei se você conseguiu perceber um pouco. Da dinâmica desse negócio. Mas. É. O sucesso. É. O seu sucesso. Da sua micro franquia. Ele também é o meu sucesso. Né. Então a gente tem todo o interesse em passar todos os pits desse negócio. Todo. O plano detalhado do negócio. Pra que você possa. É. Colocar. Entender e colocar em prática esse plano. Né. O plano da expansão das micro franquias. Tá. Então. O duplo diamante começa a ter ganhos diferenciados também. Sobre. A sua equipe. De franquias. Que atingiram o nível de diamantes. Exatamente. O duplo diamante. Ele já começa a ganhar. Assim como um diamante também. Mais 3%. Tá. Além de todos aqueles ganhos. Mais 3%. Da produtividade. Das micro franquias. Que são diamantes. Que estão abaixo de você. Tá. E. E de todos os outros diamantes que tiver. Outras micro franquias diamantes. Que estiverem abaixo de você. Isso que é muito bacana. Então isso dá um incentivo a mais. Um ganho a mais. Pra você poder. Trabalhar e atingir. Né. Obviamente aí. As suas metas. Os seus resultados. Bom. E após o duplo diamante. Você tem. O outro patamar. Né. O terceiro. Digamos assim. O primeiro patamar de elite. O segundo patamar de elite. Que é o triplo diamante. Em seguida. O patamar de imperial. Diamante. E por último. O patamar de. Two stars. Tá. Bom. O triplo diamante. Ele já ganha como bonificação. Aqui. Que é o nível que a gente está indo agora. Né. Esse mês. Ele já ganha uma viagem pra Disney. Disney World. Né. Disney. Ganha. Um Honda Civic. Tá. Isso que é muito bacana. E com certeza. Maiores ganhos também. Tá. O imperial diamante. Ele ganha. Ah. E aqui eu esqueci também. O triplo diamante ganha uma caneta Mont Blanc. Muito bacana. Tá. O imperial diamante. Ele ganha um tour pela Europa. mais um tour pela Europa mais um carrinho legal que é um Range Rover Evoque. Muito bacana. A sua rede de microfranquias atingindo uma determinada pontuação aqui de um milhão de pontos. você ganha isso. O triplo diamante são 500 mil pontos e o duplo 200 mil pontos. Tá. E o imperial two stars você precisa na verdade ajudar né. Duas pessoas. Duas micro. Desculpa. Duas micro franquias. Né. Duas micro franquias atingirem o nível de imperial diamante. Com isso você ganha uma viagem pra Bora Bora. Bora. Pra Bora Bora. E ganha uma Mercedes SLK 250. Que é um carro muito bacana. Mais um relógio Rolex Submarine. Um valor de 25 mil reais. Então. É muito bacana isso. Porque conforme você vai crescendo no plano de carreira da empresa. A empresa vai te bonificando. Conforme a sua micro franquia vai crescendo. E vai tendo outras micro franquias associadas a ela. Isso vai te gerando. Não só financeiramente. Mas também prêmios. Que é bastante interessante. Você ganhar ali um prêmio. Pelo reconhecimento do seu trabalho. Isso que também é realmente bastante interessante. Então no próximo vídeo a gente vai ver efetivamente. Como começar esse projeto de micro franquias da Renaudet. Um forte abraço. Bons estudos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Ok. Nessa vídeo aula você vai aprender efetivamente. Como iniciar o seu projeto de micro franquias. Bom. O primeiro passo. É você saber que. Né. Que para você abrir uma micro franquia. Você não precisa investir. Em estrutura. Em sala. Em ponto comercial. Em luva. Em. Em. Funcionários. Né. Em obra. Não. Basicamente o que você precisa. Para você abrir a sua micro franquia. Você. Simplesmente isso. Você e produtos. Só isso que basicamente precisa. Então. Então. Você vai iniciar com a sua franquia. Que a gente chama de franquia master. Tá. Então ao invés de você investir numa franquia tradicional. Né. Em. Produto. Em ativo. Tá. Que vai se transformar em dinheiro. Conforme for levado para o mercado. Então. Esses quatro mil reais. São em produtos. Em mercadoria. Para você trabalhar. Já vem junto. Né. Nesses quatro mil reais. Todo material. Literatura. DVDs. Bolsas. Né. Catálogos. Os produtos. Enfim. Você não precisa nem sequer pagar taxa de franquia de cinquenta mil reais. Que é mais ou menos a média aí da taxa de franquia, né. Aqui no Rio de Janeiro. Então não tá. Você não precisa pagar isso. Você é o próprio micro franqueado. E você. É. Adquire o kit inicial. De start. Que você pode. É. Comprar. Adquire cerca de quatro mil de produto. Já vem todo o material. De literatura. Para você poder iniciar. DVD. De apresentação. Tudo certinho. Conforme eu mando o figurino. E desses quatro mil em mercadoria. Que vai vir em produtos. Você tem uma. Um lucro. Tá. Inicial. De sessenta e sete e meio. Eu vou mostrar para você. Como que acontece. Sessenta e sete e meio. De lucro. Médio. Aqui nesses quatro. Quatro mil reais. Em produto. Bom. Basicamente. O que você vai precisar. Para abrir a sua franquia master. De cara. Tá. Você vai precisar. De. Ela já se configura. Dessa maneira. De duas outras micro franquias. Então você tem a sua principal. E duas outras micro franquias. Eu vou fazer uma linha. Aqui no meio. Porque assim. Existe. O melhor. A gente sempre deixa para o final. Né. Então. O melhor. Vai vir no final. Você vai entender. Por que eu fiz essa linha aqui. Então. Basicamente. Nessa configuração. Você já entra com a franquia. Qualificada. E hierarquicamente. No nível de master. Tá. Sua micro franquia. E quem são essas duas outras micro franquias. São pessoas da sua confiança. O seu pai. O seu esposo. O seu marido. A sua mãe. O seu filho. Amigo. Um amigo. A pessoa de confiança. Que você vai dar a oportunidade. A chance para eles serem um micro franqueado. Junto com você. Tá. E aí. Eles vão ter. Aqui vai ser a sua. Aqui vai ser da sua esposa. E aqui da sua mãe. Ou do seu pai. Um exemplo. Ou do seu amigo. Um exemplo. Ok. E de que maneira vai ser feita essa configuração. Tá. Basicamente. Vai ser feita da seguinte maneira. Desses 4 mil reais aqui. De investimento em produto. Né. 2 mil. 2 mil. São para a franquia master. Tá. 300. De ativação. Para essa franquia. Desculpa. Para essa micro franquia. 300. De ativação. Para essa micro franquia. Né. Então aqui a gente tem 2 mil. 2 mil daqui. Mais 300. Mais 300. Você tem 2 e 600. Né. Para 4 mil reais. Você tem. Zero. Zero. Três. Dez. Quatro. Três menos dois. Um. 1.400 reais. Ok. Que você vai ter. De sobra. De capital. Que você vai tirar. Produtos. A 50%. Desculpa. A 100%. De lucro. Esses 1.400 reais. Que sobraram. Ok. Desses 4 mil. Desse capital inicial. Que você tem aqui. Então. Basicamente. O que acontece. Esses 2 mil. Que você vai adquirir inicialmente. De produto. Eles vão sair. A 35%. Tá. Então. Você vai ganhar 35%. Em cima aqui de 2 mil. Mais. 100% de lucro. Em cima de 1.400. Então. Se você somar 100 com 35. E dividir por 2. Vai dar. 67,5%. Que você tem. De lucratividade. Né. De lucro total. Sobre. O capital que você investiu. Em produtos. Tudo isso em produtos. Ok. Só que. Olha que interessante. Né. Aqui. Você já vai começar. A. A. A brincadeira. Dos ganhos. Dos outros ganhos. Que a empresa oferece. Primeiro. Por você ter cadastrado. Uma. Uma. Uma micro franquia. Do seu lado. Esquerdo. Que eu não falei isso. Em nenhum momento. E outra do seu lado direito. Tá. A empresa. Faz uma. Você. Você habilita na empresa Renaudet. Uma. Outra forma de ganho. Que é. O ganho. Binário. Ou seja. Nessa configuração aqui. O que que vai acontecer. Preste atenção. Digamos aqui. Que a sua franquia número 2. A sua micro franquia número 2. Começa a duplicar. O negócio. E começa. A. Abrir outras. Micro franquias. E a número 1 também. Né. Ela indicou uma outra. Micro franquia aqui. Que indicou várias. E começa crescendo. Beleza. O que que vai acontecer. Quando você indica. Entra com uma franquia master. Exatamente dessa maneira. Que eu acabei de explicar. Uma micro franquia aqui. Outra micro franquia. Desse lado de cá. Você ativou o ganho binário. Que representa. Mais. 20%. Do volume de pontos. Da sua menor. Equipe. Ou seja. Lembra que eu falei. Que aqui. Equipe da esquerda. Por isso que eu fiz essa linha aqui. Equipe da esquerda. E equipe da direita. Vamos contar que. A sua. Micro franquia número 2. Gerou. 100 mil pontos. E a franquia número 1. Foi mais devagar. Gerou apenas. 50 mil pontos. Eu te pergunto. Qual é o seu lado menor. De pontuação. O lado esquerdo. 50 mil pontos. Então. Você vai receber. 20% de 50 mil pontos. Que são. 10 mil pontos. Ou. 10 mil reais. Que vão ser creditados. Dentro do seu back office. Do seu extrato virtual. E serem creditados. Na sua conta corrente. Ou poupança. Todo dia 15 do mês. Então. Isso é muito bacana. Porque. Esse volume de pontos aqui. Ele vai crescendo. Né. Então. Para você ter uma ideia. A minha equipe. O volume de pontos. Da minha equipe. Do mês passado. Foi de quase. 250 mil pontos. Isso é muito legal. Então. Você pode calcular. Somente. 20% disso. Quanto é que dá. Isso que é muito bacana. Então. Você vai ampliando. A sua. A sua estrutura. De micro franquias. Através de outras franquias. E quando você entra com uma franquia master. Eu resumo agora de tudo. Você entrou com uma franquia master. Com investimento de 4 mil reais. Em produto. Sendo da seguinte configuração. Né. Pode ser tudo para você. Obviamente. Mas ele é configurado no sistema dessa maneira. Né. 2 mil reais em produto. Aqui. 2 mil reais em produto. Na sua franquia master. Que você tira eles a 35%. Então. Por exemplo. Um perfume que você. É. Que sai a 50 reais. Normalmente. A preço de custo. Você tira ele a. 65 reais. Na primeira compra. Né. E vende para o consumidor final. A 100 reais. Que é o preço tabelado. Tá. Mas aqui. Você vai tirar. Esses 2 mil reais. A 35%. Porém. Os outros. Mil. Os outros. 2 mil reais. Para formar os 4 mil. São divididos de que forma? 300 aqui. Para ativar essa micro franquia. 300 aqui. Para ativar essa micro franquia. E. 1.400 em produto. 1.400 em produto. Que vão sair. Você pode tirar. Esse pedido de 1.400. Nessa micro franquia. Pode retirar. Fazer o pedido nessa micro franquia. Ou pode fazer nessa micro franquia. Tanto faz. Qualquer uma que você fizer. Esses 1.400 reais em produtos. Vão sair a 100% de lucro. Tá. Vão sair a 100% de lucro. Então você tem 100% de lucro. Em 1.400 de produto. E 35% de lucro. Em 2 mil reais. Em produto. O que é muito interessante. Os outros 300 reais aqui. 300 reais aqui. São a taxa de ativação. De cada uma das franquias. Das micro franquias. Então você ativou aqui. Ativou aqui. Você já entra com uma outra forma de ganho. Que é o binário de 20%. No menor lado. De produtividade. Da sua rede de franquias. Essa rede de franquias aqui. Ela produziu 50 mil pontos. Essa rede de franquias produziu 100 mil pontos. Você ganha 20% do menor. Sempre do menor lado. Ok. Isso que é muito interessante. E por último. Para finalizar. Você tem uma outra configuração também. Bastante interessante. De... Na verdade. Isso é uma... Uma... Uma vantagem que tem dentro desse sistema de micro franquias da Renaudet. Que cada franquia... Desculpa. Cada micro franquia que você cadastra. Que você abre cada micro franquia através de uma pessoa. Essa micro franquia, ela... Digamos, ela é automaticamente alocada na rede. Abaixo de uma micro franquia já existente. Isso significa que... Essa micro franquia, por exemplo, que está aqui. Ela vai receber a pontuação de uma micro franquia que você cadastrou. Mas caiu abaixo dela aqui. Vai ajudar ela. Então isso é muito bacana. Conforme você vai abrindo outras micro franquias, essas micro franquias vão se alocando abaixo de quem... Das micro franquias que já existem, ajudando a pontuação de todo mundo. Então, realmente o sistema é sensacional. Sensacional. Tá? Ah, mas Fernando, eu não tenho como iniciar com a micro franquia Master 4 mil reais. Eu posso... Apesar de que o investimento é irrisório, né? Eu posso iniciar em uma franquia menor, simples, somente com a minha micro franquia? Pode. O que você faz? Você simplesmente... Entra com a franquia... Desculpa, com a micro franquia chamada de Top. Aonde você investe apenas em produto, tá? 2 mil reais. Esses 2 mil reais saem a 35%. Você tem de lucro, tá? 2 mil reais de investimento. E a partir desse momento, você já está habilitado, apto. São 2 mil reais em mercadoria, a mesma coisa. Você já está apto a abrir outras micro franquias através de você, né? Então, se você não pode iniciar com o que é muito melhor e muito mais rápido a nível de ganhos, né? Porque aqui você já vira Master, que é o primeiro degrau hierárquico dentro da empresa. Já tem acesso àquelas formas de ganho que eu expliquei. 3% sobre todos os consultores, mais 3% sobre as suas compras pessoais. Se você não pode iniciar o investimento de 4 mil numa micro franquia Master, não tem problema. Você inicia mais devagar com uma micro franquia top, tá? E com isso você já adquire, em vez de 4 mil, são apenas 2 mil reais em produto. E a partir daí já tem o direito de abrir outras franquias, né? Para começar a ganhar os 20% dos ganhos binários e todas aquelas formas de ganho, tá bom? Para maiores detalhes, basta você entrar em contato aqui embaixo desse vídeo, né? Tem os contatos de alguns dos nossos micro franqueados. Você entra em contato com ele, conversa com ele, bate um papo, né? E com certeza vai ser interessante para você poder também fazer parte da nossa equipe, da nossa equipe de micro franqueados da Renaudet, tá bom? Um grande abraço e eu espero encontrar você em breve em um dos nossos eventos. Um abraço e tchau, tchau. O que existe nessa linha, nesse segmento, tanto na parte de maquiagem, quanto na parte de hidratantes, quanto na parte de perfumaria, na parte de cosméticos, né? É uma gama muito grande. Então, a nossa empresa, né? A empresa que está por detrás, que está, digamos assim, está micro franqueando essas franquias, é uma empresa que já faz isso há 26 anos, né? Há 26 anos no mercado, ela já faz isso, ela já trabalha nesse segmento há 26 anos. Então, é uma empresa que ela começou pequena e se tornou hoje gigante, né? Com faturamento de milhões de reais aí anual, né? Basicamente, a nossa empresa, ela faturou no ano de 2000, a nível de números, né? No ano de 2013, ano passado, a gente está em 2014, no ano de 2013, ela faturou 15 milhões de reais e até o primeiro semestre desse ano agora, de 2014, 22 milhões. Então, a empresa, ela vai dobrar, basicamente, o faturamento de um mês, de um ano para o outro, né? Um crescimento realmente muito absurdo. Bom, então, basicamente, esse é o mercado que a gente atua, é um mercado que você tem uma alta demanda popular, mas o que faz o diferencial do nosso mercado para os produtos que a nossa empresa trabalha? É principalmente o quê? A vendabilidade do produto e a qualidade do produto, o custo-benefício do produto. Se o produto é um produto muito bom, com preço acessível, você tem aí um verdadeiro batalhão de produtos que vão competir com os concorrentes, né? E hoje, realmente, a nossa empresa, ela é uma empresa muito sustentável e sólida, com produtos de altíssima qualidade. Basicamente, a empresa que a gente trabalha, ela trabalha em todos esses segmentos que eu falei, o segmento de saúde, bem-estar, segmento de higiene pessoal, cosmético, até a parte de energéticos também, né? A parte de nutrição. Mas o carro-chefe da empresa dessa grande franquia é... São as fragrâncias, ou melhor, são as essências, os perfumes, né? Então, o que é muito interessante, eu vou apenas fazer uma rápida introdução para você entender que tipo de produtos que a nossa franquia trabalha. Ela trabalha com esses perfumes que são, na realidade, perfumes com a mesma essência que os originais. Na realidade, todo o perfume que você conhece, como os importados, né? Carolina Herrera, 2&2, da Ralph Lauren, o Polo, Dolce & Gabbana, Azarro, One Million, Angel, Ferrari Black, e por aí vai, né? Existem várias... Diesel, né? Existem várias essências famosas aí no mercado. Porém, essas essências, na verdade, essas marcas, elas não são fabricantes da essência. Existem duas grandes fabricantes Olá, seja bem-vindo ao projeto de micro franquias. Eu me chamo Fernando Augusto e nesse mini curso você vai aprender como eu consegui construir em 90 dias cerca de 581 micro franquias espalhadas no Brasil todo me gerando um faturamento muito expressivo. Então eu vou compartilhar com você essas informações mais aqui embaixo no site, nas videoaulas que você pode e deve ver de maneira exata, na exata ordem que elas aparecem, ok? E qualquer dúvida é claro, basta você abrir a videoaula e entrar em contato com um dos nossos micro franqueados, ok? Bons estudos e bons negócios. Olá, seja bem-vindo ao projeto de micro franquias. Eu sou o Fernando Augusto e agora nessa videoaula, nessa primeira videoaula, eu vou compartilhar com você sobre o mercado, né? Que mercado é esse que nós atuamos, que é o mercado aonde eu consegui, eu inseri, né, essas 581 franquias aí no período de 90 dias. Eu vou explicar pra você todos os detalhes de como você também pode fazer isso e ter a sua rede de micro franquias espalhadas no Brasil todo, tá? Mas antes a gente precisa entender um conceito muito importante que é o conceito de mercado. Que mercado que a gente atua? Na realidade, o mercado que a gente atua é o mercado onde o Brasil ele é o maior mercado consumidor desse segmento, né? Eu vou te fazer uma pergunta pra você que tá aí do outro lado da telinha. Você, provavelmente hoje, você tomou Coca-Cola? Provavelmente não. Ou provavelmente sim, né? Mas tem pessoas que tomaram Coca-Cola hoje, mas tem pessoas que não tomaram Coca-Cola hoje. Correto? Você tá pensando aí, deixa eu lembrar se eu tomei. Ainda não, mas eu vou tomar. Bem lembrado, não é verdade? Ok. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Você hoje usou desodorante? Eu tenho certeza que a resposta é sim. Se você tomou banho hoje, eu acredito que sim, você deve ter utilizado shampoo, sabonete líquido, né? Ou sabonete comum em barra. Enfim, você sai na rua, você utiliza um perfume, né? Uma mulher não sai na rua sem se maquiar, sem passar um batom, ou sem fazer as unhas pra ir numa festa. Então, esse mercado é um mercado muito maior do que o mercado da Coca-Cola, por exemplo. É óbvio, né? Porque você nem todo dia toma Coca-Cola, mas todo dia, obrigatoriamente, e eu pelo menos uso desodorante todo dia, eu uso perfume todo dia, eu uso shampoo todo dia. Então, esse mercado, chamado mercado de higiene pessoal ou cuidados pessoais, né? É um mercado que o Brasil, ele é o maior consumidor desse mercado. É só você ver aí a quantidade de produtos que existem, as italianas, que elas fabricam essas essências e jogam essas essências e exportam essas essências pra essas grandes grifes, que na verdade a maioria delas são na Europa. Então, a grande grife vai e coloca a marca dela, né? E obviamente você tá pagando muito caro pelo perfume. Não é à toa que você vai numa perfumaria, numa loja, no shopping, e nesses perfumes que eu citei anteriormente, você paga aí cerca de 400 reais, 500 reais, né? Num frasco de 80 ml, 90 ml às vezes. Ou 50 ml até menos, né? Então, o que a nossa empresa fez? Ela pegou, ela importou essa mesma essência, tá? Que é da Europa, que são das grandes grifes mundiais, invasou, importou pro Brasil, invasou aqui no Brasil num parque industrial gigantesco, tá? E colocou a marca dela. E ao invés de você, simplesmente, pagar royalties, né? Pra essas grandes grifes, simplesmente, essa, essa, os produtos saem pra gente, pro micro franqueado, num valor muito em conta, muito barato. Só pra você ter uma ideia, ao invés de você pagar 400, 500 reais, ele sai a preço de custo pra gente por 50 reais. O frasco de 100 ml. Agora, qual que é a diferença? Essa é a grande diferença. A segunda diferença, é que, as grandes grifes, colocam de essência, no perfume, cerca de 18 a 22%. A nossa empresa coloca, cerca de 23%, 1% a mais de essência, do que os originais. E além disso, nós temos de 8 a 14 horas de fixação no perfume. Então, isso é imbatível, você, traduzindo, você passa, o nosso perfume de manhã, à noite, você tá com o cheiro do perfume. É realmente fantástico isso. E outra coisa, e outro fator muito importante, é que, a nossa empresa, ela simplesmente, ela não se, ela não tá preocupada, no designer da embalagem. Quando você compra um perfume, por exemplo, 1 Million, que ele é lá, o Angel, parece uma estrela, enfim, você, simplesmente, tá pagando, porque foi feito por um designer italiano, você tá pagando cerca de 60% do valor do produto, na embalagem, ou seja, cerca de 200 reais só de embalagem, né? A nossa embalagem não é uma embalagem, é maravilhosa, feita por um designer italiano, mas o que importa, no meu ponto de vista, é a essência, é o que tá dentro do perfume, é dentro do frasco, né? Então, você não paga, é, horrores, né? Pela embalagem, é uma embalagem bacana, né? É, de vidro, tudo mais, com a tampa em acrílico, mas não é uma embalagem feita por um designer italiano, você tá pagando pela essência que tá aqui dentro, que por sinal é melhor, tem mais fixação, maior durabilidade, que os originais, digamos assim. E por que que a nossa empresa pode fazer isso? Porque existe uma lei que rege aí, né? Todo o mundo, o planeta, que tudo que é olfativo não pode ser registrado, então você não tem como registrar um cheiro, né? Então você não tem, por exemplo, como registrar o cheiro do Polo, o cheiro do Ferrari Black, o cheiro do Gabriela Sabatini, não tem como registrar o cheiro disso, mas você pode pegar esse cheiro, envasar, né? Colocar mais essência pra ficar mais forte. Música 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 Bom, realmente é incrível, né? A Rinodeu é uma empresa que tem 26 anos de mercado, e é uma empresa que foi fundada lá na década de 80, por o seu Francisco e dona Adelaide, que eram pessoas simples, comuns, e começaram a fabricar por conta própria os produtos, e tiveram, começou a ter realmente um grande sucesso, eles começaram na garagem da casa deles, e isso foi alastrando, foi crescendo, até hoje, né? Ter a própria sede, ter a fábrica própria, um parque industrial realmente muito grande, e já produzindo a segunda fábrica para a fabricação dos produtos da Rinode, então isso realmente tem sido um grande diferencial na nossa empresa, e muito interessante, ela cuida muito da produção para nós que somos micro franqueados, Então a empresa, ela, acima de tudo também, ela é o que dá muita credibilidade e segurança para nós micro franqueados, é que a empresa, ela é associada a ABEVD e a ABPEC, ABEVD é a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, que é o maior órgão regulador e regulamentador das atividades das empresas de vendas diretas no Brasil, como Avon, Natura, Jequiti, e por aí vai, dentre várias outras empresas de vendas diretas. Outra coisa muito importante é que a Rinode, ela é uma empresa que está listada entre as top 10 empresas de vendas diretas no Brasil, exatamente, a nossa empresa, que é responsável pelas nossas micro franquias, ela simplesmente está listada entre as 10 empresas que mais vendem no Brasil, isso realmente também é muito importante. Também ela é associada à ABPEC, que é a Associação Brasileira de Higienes Pessoais e Cuidados Pessoais, que também é muito bacana. E o mais importante e mais, não diria o mais importante, mas também tão quão importante, é que todos os produtos, cerca de 300 produtos no portfólio da empresa, são todos eles registrados, e não só registrados, mas aprovados pela Anvisa. Então hoje você vê um produto da Rinode, com a marca, escrito mais fixação, e simplesmente colocar, não o nome do produto, não o nome do perfume, mas colocar assim, por exemplo, número 8, referência olfativa Ferrari Black, número 9, referência olfativa One Million, número 12, referência olfativa Two and Two. Então, dessa maneira que pode fazer, não é à toa, que a nossa empresa faz isso, há 26 anos. Ok? 26 anos, com maestria, e com bastante sucesso, não é à toa, que hoje, a gente vai ver nos próximos vídeos, a empresa, a nossa empresa, ela comprou máquinas, para poder aumentar a produção, dos perfumes, e hoje, somente uma máquina, que possui na empresa, ela faz cerca de 3.600 perfumes por hora, por hora, para você ver, o nível e a demanda, que está no mercado, somente para esses perfumes. Mas só que eu estou falando, só de perfume aqui, é claro, mas eu não vou me estender muito, porque senão, o vídeo vai ficar muito longo, basicamente, a nossa empresa, ela trabalha com cerca de 300 produtos, no portfólio dela, dando destaque, para a linha de perfumes, a linha de hidratantes, a linha de maquiagem, que é sensacional, tá bom? E também a linha de esmaltes em gel, que está sendo uma febre, aí entre as mulheres do Brasil, tá bom? Então, no próximo vídeo, mais especificamente, a gente vai conhecer um pouquinho mais, e saber mais detalhes, sobre a nossa empresa. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Ok, seja bem-vindo a essa videoaula. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a empresa. Que empresa é essa, que está por detrás, desses, fantásticos produtos, das nossas micro franquias. Bom, vamos conhecer agora, a empresa Rinode. E aí, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL